Cabelo na ré, goro no pescoço, no fone de ouvido, ouvindo-te upar Que a vida se encolhe, a vida se expande, em proporção a sua coragem Tô te esperando, fazendo minha parte, faça a sua, cheguei, mas não tarde Tipo Bonnie Clyde, Homer e Marte, dirige, não bebe, se beber não casa O amor é apenas um teste, pra ver se tenho problemas cardíacos Às vezes é melhor ir embora, mas são pelos detalhes que fico Ela sabe que tenho razão, por isso que tenta me ganhar no grito Não acredita mais no que eu digo, culpa da Luísa, idiota de chique Eu miro no alvo e atiro, te amo mais no sigilo Não temo as trevas no escuro, eu sopro pro brilho do filho De Deus, nem mais nem menos, só quero o que é meu Diego tá meio diferente, tá muito menú, sorridente Só vive de cara fechada, o que que te aconteceu? Quem morreu? Era uma vez, eu e você, história de amor que se desfez Movendo as peças com inteligência, entendi que essa vida é um jogo de xadrez Amigo, tenho seis, que eu vejo som cinco, eu falo som quatro, com ponto é só três Toma VH, a voz dos excluídos E não é de hoje que nós tá nessas idas e vindas Fazendo rap pra salvar a periferia O gueto fede carniça, todo dia tem polícia Matando e enquadrando aqui nessas esquinas Aí campé, vai se fuder, é toda vez, nome e sobrenome pra vocês Querendo estragar o meu rolê com os aliados que é sagrado Na quebrada, todo dia, todo sábado E nós estoura mesmo, a champanhe pro alto que é pra brindar Comemorar a vitória dos revolucionários Que já passaram pela cadeia e venceram o crime E hoje é pai de família, mas aí não subestime Nós é real, nós é a cara do crime Nós é a cara do rap nacional E só por Deus, nas quebradas fazendo história É a voz da VH que agora tá entrando em órbita